Oi gente, voltei. Bom, como eu não estou muito acostumada com as câmeras, eu vou ler o que eu escrevi ontem, porque eu vou me sentir melhor, não vou me atrapalhar tanto. Bom, ano passado comecei a gravar os vídeos e criei um canal. O tempo foi passando e fui adiando uma nova gravação. Nesse tempo Deus foi tratando algumas questões dentro de mim. Há anos venho lutando dentro de mim, porque Deus me chamou para falar e levar o amor de Deus. Eu tinha tantos sonhos, eu queria realizar, mas eles morreram em 2019. A partir de 2020, vou viver o que Deus sonhou para mim. Hoje, quero contar um pouco de como sentir a presença de Deus pela primeira vez. Um dia, uma amiga me convidou e comecei a frequentar os cultos. E logo, 15 dias depois, me batizei. Quem me inspirou foi a pastora Mara Pires. Ela falava da presença de Deus, com tanta propriedade, e eu falei para mim mesma, quero sentir isso. Então, um dia eu comecei a questionar a Deus e eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Em Jeremias Jeremias 29, 12, 13 e 14. Esses versículos que eu vou ler agora estão na Bíblia. Jeremias 29, 12, 13 e 14. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aí, um pouco mais pra frente, ali na Bíblia, em Jeremias 33, 3, fala Invoca-me e te responderei. Anuncertei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando eu abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra, eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Então, nessa época, eu tinha uns 13 anos, eu chegava da escola e eu entrava no meu quarto e ia orar. No início, eu não sentia nada, mas eu acreditei naquela palavra, que se eu buscasse, eu ia encontrar. Que se eu buscasse, eu ia achar Deus. Então, todos os dias eu chegava da escola e orava a Deus. Pedia, quero sentir o que a pastora sente, o Espírito Santo. Fiquei dias orando, todos os dias, até que um dia, uma brisa, senti uma brisa entrar no meu quarto. Mas não era de tristeza. Então, eu comecei a chorar muito, mas não era de tristeza, e sim de alegria. É muito bom, não tem como explicar, só sentindo. Tá, e pra que que serve isso? A presença de Deus, né? Talvez quem vai escutar esse vídeo não entenda. Mas é algo que só você buscando, você vai sentir. E eu estou compartilhando isso, por quê? Porque, muitas vezes, eu olho na vida, eu olho a vida das pessoas e eu vejo as pessoas tão tristes. Eu olho e vejo as pessoas com tantos problemas, eu olho e vejo tantas pessoas nas drogas, eu olho e vejo tantas pessoas com depressão. E eu sei, porque Deus cuida de mim, que Ele pode cuidar de você que está escutando. Eu sei que Deus, Ele tem cura pra mim, todos os dias. Porque, muitas vezes, eu não consigo falar sem chorar, porque eu sinto a presença de Deus. E eu lutei muito, muito. Eu lutei anos. Porque eu queria realizar os meus sonhos, eu queria fazer tanta coisa. Mas a palavra de Deus, ela estava lá dentro. E todo dia, Deus me cobra. Por que que tu não está falando? E chega uma hora que tu não consegue mais. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que tu luta e que tu não consegue mais. E é por isso que eu vou voltar a gravar os vídeos. E é por isso que eu prometi pra Deus que em 2020, a partir de 2020, eu ia morrer pra mim. E ia viver, não os sonhos que eu planejei, mas os sonhos que Deus planejou pra mim. No meio do caminho, os teus planos irão falhar. Deus diz, não desiste. No meio do caminho, você vai cair. Deus te diz, levanta e vai. Quantas vezes for preciso, levanta e vai. Quem está na presença de Deus não fica caído. Deus sustenta de pé. Eu queria, né, de repente ter feito uma maquiagem, ter me apresentado de melhor forma. Mas eu sabia que eu não ia conseguir falar sem chorar. Porque toda vez que eu sinto a presença de Deus, eu estou sempre chorando. E as pessoas não entendem, as pessoas acham que eu estou triste. Porque eu chego na igreja e eu começo a chorar. Eu estou andando de bicicleta e eu começo a chorar. Mas não é porque eu estou triste. É porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo e todo dia Ele está me cobrando. E eu sei o quanto Deus maravilhoso, o quanto Ele me cura e o quanto Ele pode te curar. Porque muitas vezes, todo dia, vem uma pessoa para nos ferir, para nos magoar, para nos diminuir. Para dizer que não somos capazes. Mas todo dia Deus vem para dizer, você pode, você consegue, você vai vencer. E a única voz que você precisa escutar é a voz de Deus. A voz que te diz, não desista. A voz que te diz, não fica caída. A voz que te diz, eu te levanto. A voz que te diz, eu te sustento. A voz que te diz, não para no meio do caminho, não desiste. Porque existe um Deus. E eu estou fazendo esse vídeo, não pela minha vontade. Porque se fosse pela minha vontade, eu ia me esconder. Eu não ia fazer esse vídeo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que precisam. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam de cura na alma. Porque muitas vezes, nós somos feridos. Muitas vezes, as pessoas nos magoam. Muitas vezes, nossos planos, nossos sonhos, eles não vão dar certo. Mas o que Deus nos faz sentir. O que Deus coloca no nosso coração. É que todo dia, você vai cair. Todo dia, você pode cair. Mas todo dia, Deus está ali para te levantar. E você não precisa se preocupar com o que as pessoas dizem. Porque as pessoas, o tempo todo, cobram. A sociedade cobra. Mas Deus, ele não te cobra nada. Deus, ele só te pede o teu coração. O teu coração para encher de paz, para encher de alegria, para transformar o teu dia. Muitas vezes, eu já acordei sem vontade de sair de casa. Mas eu olho para Deus, faço uma oração. E Deus vem e tira com a mão. Todo aquele mau sentimento. Porque o mau sentimento, o pensamento ruim, ele vem. Mas Deus, ele tira um por um. Toda vez que vem um pensamento ruim, toda vez que vem algo ruim sobre a minha vida, Deus tira. Toda vez que eu caio, Deus me levanta. E se eu estou fazendo aqui hoje, esse vídeo, é só por Deus. É para que você que está aí do outro lado, sinta a presença de Deus. Você não precisa sair chorando pela rua. Você não precisa ficar como eu. Fique. Mas eu só quero que você entenda que existe um Deus. Que existe paz para o teu coração. Que existe alegria para a tua vida. Que Deus tem sonhos maiores. Do que os meus sonhos e do que os teus sonhos. Eu vou estar postando, né? Todo domingo, uma mensagem. Que Deus tocar no meu coração. E eu desejo que muitas pessoas sejam alcançadas. Que o teu dia se torne leve. Que a presença de Deus se torne real. Que a presença de Deus se torne real na tua vida. E eu quero estar orando por você. Por cada um que, de alguma forma, né? Leia essa mensagem. Escutar essa mensagem. Eu queria dizer que você pode não acreditar. Mas Deus existe e Ele cuida de você. E se você abrir o seu coração. Ele vai entrar e Ele vai transformar. Primeiro aquilo que está dentro de você. Porque não adianta a gente postar uma foto linda. Não adianta a gente fazer pose. Né? Se dentro da nossa alma... Está doendo. Se dentro da nossa alma não tem cura. O que eu quero que você saiba é que Deus tem cura. E que é real. Porque muitas vezes eu disse... Eu disse Deus... Esse final de ano eu disse... Deus me leva daqui. Porque muitas vezes a gente sonha com algo e dá tudo errado. E eu disse... Deus me leva daqui. No outro dia, quando eu acordei, Deus me deu uma palavra. E Deus me disse que não adiantava eu fugir mais. E que era pra mim fazer as coisas que Deus mandou fazer. E que eu tenho me escondido. Assim, se você for pesquisar, tem uma palavra na Bíblia em Jonas. Que Deus mandou Jonas ir pra um lugar. E Jonas foi pro outro. Deus mandou Jonas pregar numa cidade. E Jonas foi pro outro lugar. Que Ele achava que era melhor pra ele. E eu tava como Jonas. Jonas foi parar dentro da boca do peixe. Porque não fez a vontade de Deus. E... Hoje... A partir de hoje, eu quero fazer a vontade de Deus. E que cada um que tá do outro lado... Sinta a presença do Senhor na sua vida. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Porque Ele é real. E eu quero orar por você. Que cada um que tá ouvindo essa mensagem... Seja tocado pela Tua presença, Deus. Que cada um que estiver do outro lado que escutar essa mensagem... Seja tocado pela Tua presença. Eu só tô fazendo isso, Deus. Pra que tenha cura do outro lado. De cada um que escutar essa mensagem. Que cada um que escutar essa mensagem... Que cada um que escutar essa mensagem... Seja tocada. Que seu coração seja quebrantado. Que cada um que escutar essa mensagem... Tenha cura. Que cada um que escutar essa mensagem... Tenha paz. A mesma paz. A mesma alegria que eu sinto. Porque eu sei que Deus é real. Eu sei que Deus é de verdade. E eu desejo que cada um que assistir esse vídeo... Sinto a Tua presença. Sinto o Teu amor. Porque eu sei que Tu transforma a minha vida... E a vida de cada um que tá escutando esse vídeo todos os dias. Eu desejo que o Senhor entre na sua casa... Que Deus abençoe a sua família... Os seus filhos... Quem não tiver filhos... Que Deus abençoe a sua vida... Que Deus abençoe o seu trabalho... Que tudo... Que você, a partir desse vídeo... Sinta a mão de Deus na sua vida. Sinta a presença de Deus. E busque Ele... Porque Ele quer te abençoar. Amém.